Márcia, tem meuzinho? Não tem filho, vou dar, 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 vou dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mas o que você gostou dessa? Estão muito bonitinho? Não, não é? É muito louco. Você pode北a de flou um cabelo? Não, sim. O que você gostou dele? Sim, é só que você gostou. Não, é só que você gostou dela. Tô mendo, é só que você gostou. Você gostou de que você gostou? é um é um é é é é é eu vou fazer isso não é? não, é muito bom não mas não mas é muito ruim não, isso é muito bom 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 A gente faz uma coisa em servos Elbio Aqui faz um lugar no março É muito bonito É muito bonito é um grande A gente faz uma coisa em um dinheiro É muito bonito Atenção Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Não, não. Não, não, Fribo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Eu quero ver o que você faz. Eu quero ver o que você faz. Eu quero ver o que você faz, Michal. Você faz isso? Eu não quero ver o que você faz. Uma coisa é sótida e uma coisa é sótida. É. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá já. Para se corte. Vá para se corte. Veja. Tchau, 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 tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apte, o que é o banheiro? O banheiro? O banheiro? É o banheiro. É o banheiro. É o banheiro. Apte... Tة钱... O banheiro está fresco. O banheiro está fresco. Man, a devil could just remember. Man, aCSーロ. Asçãoiconos... O que você tem que fazer? Abre! 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 Middleاخ. Abre! Abre! O que você quer fazer com a sua espada? A sua espada. A sua espada. A sua espada. A sua espada, a sua espada. A sua espada. Depois a sua espada. A sua espada, a sua espada. O que você quer seравçar? A sua espada, a sua espada. O que você quer ser? Ah, sim? Muito menos, a sua espada. Vamos lá. Vamos em Barre, para que maiselle. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E ele vai dar uma espécieis alônia O que é naquela revelação? Você pode vir aqui Você não podeOW? Do que você gostar? Não, mas agora você vai fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Amito. 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 Ozan güzel. Misha. Hedin imagine. Amito. Giniyor. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.